Então gente, sejam bem-vindos, vocês que foram aprovados, fazem parte aqui do Morro do Velho agora, vou estar explicando as coisas aqui pra vocês como é que funciona. Aqui é onde você pega sua rota de farm, bem aqui nesse armário vermelhinho, você chegou aqui, pressionou E, você pegou sua rota. A rota, por enquanto, ela não tem limite, você tá podendo fazer sua rota à vontade e a cada 50 unidades que você traz de resina, você ganha 40 mil de dinheiro limpo direto na sua mochila. Então vamos lá, você pegou aqui, você fez a rota, você voltou com as resinas, você vai tá vindo aqui. Aqui é onde você tá vindo com as resinas, aí você vai tá guardando nessa geladeira. A cada 50 você ganha 40 mil, só que tem o seguinte, você não pode ter mais do que 100 na tua mochila, porque tem um bug que ele não tá pagando mais do que uma vez seguida. Então, eu venho aqui, eu tenho essa quantidade aqui, eu pego essas 97, eu jogo no chão e fico só com as 50. Vim aqui na geladeira, guardei, quando eu guardar eu vou receber 40 mil, ó lá, automático. Vocês podem ver aqui, ó, 40 mil. Pego mais 50 do chão, ó. Vem aqui, ó. 50. Vem aqui, guardo, recebi mais 40 mil, ó lá, 80 mil. Vem aqui, pego mais 47, não completei 50, eu não boto, porque se eu botar ele vai pegar a minha resina e não vai me pagar. E ele não soma, entendeu? Tem esse pequeno errinho aqui, então vocês só podem colocar de 50 e 50. Se você tiver 100 na tua mochila, não deposita, porque ele vai puxar os 100 e só vai te pagar 40 mil e você vai ficar nesse prejuízo. Então, beleza. Se tiver dúvida ainda, pode perguntar pra pessoa que tá fazendo seu recrutamento no momento, que ele vai te explicar isso aqui de novo, caso você tenha alguma dúvida. Beleza? 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 Obrigado.